E aí pessoal, aqui quem fala é o Miguel e hoje a gente vai para mais um vídeo de Pixel Art aqui do grupo Pixel Art Playable Dreams, das aulas que eu estou fazendo, já fiz até a terceira, que foi a última, que foi sobre Rue Shifting, coloração, foi a última aula sobre coloração básica que a gente vai ter nesse primeiro módulo, agora a gente vai entrar nas texturas, então eu peço para vocês que treinem bastante as cores principalmente, já vi muita gente aí postando no grupo seus trabalhos, isso mesmo que tem que fazer, vão postando, vão mostrando o que vocês estão fazendo, para a própria galera interagir, e às vezes eu vou estar tentando interagir ao máximo possível com vocês também, passar o máximo possível de avaliação para vocês, ok? E nessa aula pessoal, a gente vai entrar nas texturas, ok? Então, nessa primeira aula, isso provavelmente vai ficar dividido em várias aulas, porque não dá para eu passar todas as texturas em uma aula só, mesmo porque é um pouquinho complicado, demora um pouco para a gente trabalhar as texturas, ok? Às vezes algumas eu acabo dividindo em duas aulas, mas nessa primeira aula eu escolhi uma textura de pedra, ok? Para facilitar um pouco mais para vocês, porque a textura de pedra não usa uma coloração muito complexa, ok? E também porque não fica muito longo, ok? Eu não queria já entrar com uma textura que demorasse muito tempo, então eu preferi escolher pedra, ok? Então pessoal, como a gente vai começar? A textura de pedra eu costumo iniciar na cor mais escura, ok? Algo mais ou menos aqui assim, está ótimo. Primeiramente eu vou definir o foco de luz aqui, minha luz vai estar vindo daqui, ok? Daqui dessa região, acho que deu para entender. E vamos lá, vamos desenhar, primeiramente formato, tá? Vocês podem escolher o formato que vocês quiserem, que for mais satisfatório para vocês, ou que vocês utilizem mais. Ops, o que vocês utilizem mais. Eu vou fazer nesse formato aqui, porque é um formato que eu me sinto confortável em trabalhar, quando eu vou mexer com pedras, ok? Então, primeiramente eu posso fazer o formato com a cor base, eu vou aqui escolher a segunda cor. Lembrando, eu já escolhi aqui, eu não vou usar tanto contraste, ok pessoal? Eu não vou usar tanto contraste, não vou usar muito brilho, ok? Também, não vou usar muita saturação, vou trabalhar com cores mais tranquilas. Então, mesmo porque é pedra. Pedra, normalmente você não vai se distanciar muito do cinza, a não ser que seja um pedregulho característico, por exemplo, de regiões secas. Como, por exemplo, se você fosse fazer uma região de cerrado, vamos supor assim. Enfim, é basicamente isso. Vamos para cá, agora eu vou escolher essa cor aqui. Normalmente a segunda cor, a cor secundária nas pedras, eu costumo puxar ela um pouquinho aqui para essa cor, ok? E como é que a gente faz a textura de pedra, pessoal? Primeiro a gente vai colocar com uma cor mais clara as partes principais que a luz está pegando. Então, a luz está vindo daqui, então eu vou estar desenhando as partes principais que a luz vai estar pegando na minha pedra. Lembrando que ela é um objeto tridimensional, então ela tem que ser afetada pela luz de forma lógica, de forma coerente. Então, é claro, eu não vou pintar tudo isso daqui. Se está vindo daqui, eu tenho que pensar que essa zona aqui do meio é de transição, e essa daqui é onde a gente vai ter sombra, e essa daqui é onde a gente vai ter mais luz. Se o foco de luz viesse daqui, seria o contrário. Se viesse de cima, a gente ia ter praticamente um mapa de degradê. Aqui, claro, zona de transição, sombras, ok? Então, é bom vocês terem sempre isso em mente, a tridimensionalidade dos objetos. Quanto melhor for a forma como você trabalha com a tridimensionalidade do seu objeto, melhores resultados você vai estar obtendo, ok? Então, a textura de pedra, pessoal, você pode fazer ela de várias formas, ok? Tem muitas formas de trabalhar uma textura de pedra, não tem uma forma, digamos assim, uma forma base, alguma coisa que é predefinida, você pode trabalhar de várias formas, você pode até pesquisar outras pixel arts aí pela internet, trabalhos que te agradem, para você colocar na sua, ok? Então, basicamente é isso. Eu costumo fazer textura de pedra algo quebradiço, ok? Como vocês podem ver aqui, com rachaduras, mas como vocês já estão podendo perceber aqui nesse detalhamento de textura. Não vou colocar ali não, porque ali é mais transição. Aqui também é uma zona de transição. Me perguntaram, pessoal, recentemente aí no grupo, não lembro se foi no privado ou no grupo, sobre a questão de mudar os tons utilizando filtros, né? Eu vou falar disso posteriormente, não falei ainda, porque o objetivo aqui é principalmente vocês aprenderem a utilizar as cores, não mudar as cores dos desenhos, né? Então o objetivo é vocês aprenderem a fazer um desenho já diretamente com as cores que vocês querem, ok? Caso vocês precisem mudar, depois vocês podem usar aquele método do balde de tinta, e depois eu vou mostrar como usar os filtros do Photoshop para fazer isso, ok? Em outros programas também vocês podem, provavelmente vocês vão dispor desse tipo de filtro, então vocês podem estar utilizando também, o que for melhor para vocês. Aqui eu já vou estar trazendo um pouquinho mais para o cinza, lembra daquela regra que eu falei? Não é uma regra, mas é uma técnica, na qual você, conforme você vai chegando mais perto da cor intermediária, você vai aumentando a saturação, ok? Eu estou utilizando essa técnica aqui, digamos assim, né? Estou utilizando. Aí aqui, pessoal, a gente já vai evidenciar um pouquinho mais as áreas de luz, ok? A gente já está evidenciando um pouquinho mais as áreas que a luz vai pegar bem mais do que nas outras, ok? Dentro do nosso próprio, nossa própria cor mais clara, já que a gente acabou de colocar. Ok? Estou trabalhando aqui, deixa eu ver quanto tempo eu já usei, seis minutos. Por isso que eu falei que provavelmente eu vou ter que estar dividindo a maioria dessas aulas aqui, em duas partes, provavelmente, porque é muito complicado passar, passar em tão pouco tempo, tudo o que eu tenho que passar para vocês, ok? Principalmente com relação a esse tipo de textura. Mas, enfim, após eu ter feito isso já, pessoal, vocês já viram que já deu um detalhamento legal, eu vou passar agora para um detalhamento mais... uma cor mais clara ainda, ok? Que vai se distanciar até um pouco da forma como a gente já estava fazendo antes. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer aqui, pessoal, uma função de brilho. Essas daqui são as partes mais próximas, mais altas, né? Os relevos maiores da nossa pedra. Ok? Então, essas partes aqui vão estar sofrendo uma quantidade de brilho muito maior que todas as outras. Por isso que eu estou trabalhando com uma cor bem mais clara. Ok? Você pode fazer isso na ponta, principalmente, ok? Com pequenos traços, nada muito exagerado, porque o objetivo é você ganhar profundidade no seu desenho, ok? Mais ou menos dessa forma aqui que eu estou mostrando. O objetivo é ganhar profundidade no desenho, então não usar traços muito grossos, ok? Vai dar uma boa técnica aí. Um bom trabalho para você e o desenho. Um bom efeito, digamos assim. Hoje também, mais tarde, eu vou estar postando material para estudo. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo exatamente na quarta, que é hoje. Mas pretendo. Então, mais tarde, provavelmente, eu vou estar postando material para estudo. Ok? Aqueles como sempre que eu posto. Talvez círculos de textura, não sei. Vamos ver ainda o que vai ser mais interessante para mim. Agora, pessoal, eu ainda vou adicionar alguns detalhes a mais. Ok? Só mais alguns detalhes. Eu já usei aqui quatro cores, né? Eu costumo trabalhar com paletas de cinco cores. Espera aí que eu não gostei disso aqui, não. Vou deixar normal mesmo. Ok? Costumo trabalhar com paletas de cinco cores. Então, aqui, ó. Agora eu vou detalhar mais ainda a nossa transição de cores. Ok? É muito importante vocês trabalharem bem a transição para não ficar muito quebrado. Aqui eu quebrei um pouquinho a minha transição. Ficou... Como vocês puderam ver, a gente tem uma parte muito sombreada. Vem uma parte com pouca sombra e pouca parte com luz. Isso dá uma quebrada no desenho. Então, para evitar isso, eu vou preencher um pouco mais aqui essa outra parte, esse outro lado. Ok? Assim, a gente vai obter algo mais, uma transição melhor. Eu vou diminuir um pouco a distância dessas cores, porque eu acho que elas estão muito distantes umas das outras. Isso está causando um pouquinho de problema para a gente. Ok? Como eu disse, existem várias formas de fazer textura de pedra. Textura de pedra não é exatamente a mais difícil, mas também não é muito fácil. Então, vai depender muito do treino. E como eu disse aqui, eu provavelmente não vou estar trabalhando coisas muito complexas nos vídeos. Vou tentar estar trabalhando o mais bonito possível, para que vocês tenham um bom estudo. Que vocês tenham algo de qualidade, para vocês se espelharem, caso vocês queiram utilizar esse tipo de textura. Mas dificilmente eu vou estar trabalhando coisas muito complexas. Para a gente não usar tanto tempo. E para também não ficar muito difícil para vocês, porque essas daqui são as primeiras aulas. A gente ainda está começando. Bem, aqui a gente já tem mais ou menos uma pedra. Bem interessante. Eu vou aumentar um pouco esses pontos de luz aqui. Que eu acho que ficaram muito pequenos. Pela forma como a gente já tomou o nosso desenho. Eu acho que ficaram muito pequenos. Vou criar aqui um traçado. Um traçado. Mais ou menos. Pessoal, então. Eu quero explicar um pouquinho também sobre a questão do anti-aliasing. Que eu vejo que muitas vezes vocês fazem as pixel arts que eu vejo aí no grupo. E as vezes a gente tem muito problema com isso. Eu vejo muito por muito questão do problema com o anti-aliasing. O anti-aliasing é o que, pessoal? Basicamente isso daqui. Eu vou mostrar. Vou dar um exemplo bem prático já na nossa arte. Você pode perceber que essa cor aqui, ela mantém um pixel mais ou menos de distância. Na maior parte das vezes que eu utilizei, ela mantém um pixel de distância para transitar para a próxima cor. Isso daqui é basicamente uma forma de anti-aliasing, pessoal. É uma forma da gente não fazer uma transição de cor tão dura. Ok? Não ficar uma transição tão dura. Porque o pixel é assim. Você dificilmente vai conseguir transições muito suaves com poucas cores. Então você tem que acostumar ou desenvolver técnicas que vão te ajudar a fazer isso. E o anti-aliasing é uma delas. Ok? Então eu peço que vocês treinem esse tipo de coisa. Não tentar deixar muito duro. Depois eu ainda vou falar sobre o anti-aliasing das partes externas. Ok? Que é um pouquinho mais complexo. Mas por enquanto é sobre esse anti-aliasing aqui que eu quero falar para vocês. Enfim, pessoal. A textura de pedra, ela gira mais ou menos em torno disso. Ok? Se vocês quiserem, pessoal, eu até aqui, eu vou deixar ela mais ou menos assim por enquanto. Se vocês quiserem adicionar ainda mais uma cor aqui, que signifique uma claridão total. Cor de branco. Opa. Ué. Olha que eu coloquei lá de baixo. Isso daqui que eu fiz, pessoal, de trocar a secundária com a primária, é muito interessante. Caso você esteja trabalhando com duas cores, você pode usar o atalho X. Ok? O atalho X pode te trocar essas duas cores aqui, bem rapidamente, caso você precise. Eu vou só fazer uma demonstração aqui. Ok? De como a gente teria com mais isso. A gente ainda ficou um pouco... Ficamos com um pouco de... De pixels duros aqui, que eu vou tentar dar uma melhorada na visualização. Assim. Ok? Deixa eu continuar aqui, dar mais uma trabalhada aqui nessa parte. É isso, pessoal. Textura, vocês vão trabalhando. A maioria das texturas vai ser assim. Vocês vão trabalhando conforme que vocês veem que vai ficando melhor. O que for ficando melhor, vocês usam. Ok? Ainda, o que eu ia falar naquela hora, mas eu acabei não falando. Ainda, se vocês quiserem, vocês podem estar... Estar utilizando... Uma contra-luz. Contra-luz, pessoal, a gente costuma utilizar o azul. Acho que vocês já devem ter visto isso. Ok? Vocês já devem ter visto isso em algum desenho de pixel art. A gente costuma utilizar uma cor azulada. Ok? No caso aqui, eu vou usar uma cor um pouquinho mais clara. Ok? Uma cor azulada que vai ficar... Contrária... Contrária... De onde a luz está vindo. Ok? Eu ainda vou explicar um pouquinho melhor. Isso é uma técnica de desenho, na verdade. Originalmente, não que o pixel art não seja, mas é uma técnica mais utilizada em desenhos. Originalmente em desenhos, né? É a contra-luz. Ok? Eu ainda vou explicar um pouco melhor sobre isso. Vocês podem estar utilizando, se vocês quiserem. E se vocês conseguirem trabalhar legal. Ok? Porque nem sempre fica legal. Eu mesmo nem sempre trabalho muito bem com ela. Mas a contra-luz, ela tem mais ou menos essa função. Ok? É de ir contrária à luz. Ok? Funcionar contrária à luz. De uma forma que pareça que você tem uma iluminação mais tridimensional. Ok? Essa daqui ainda não ficou muito legal. Não ficou muito boa. Mas é mais ou menos por aí. Mais ou menos isso daqui que a gente pode estar fazendo. Depois eu vou explicar melhor sobre isso. E a gente vai poder trabalhar um pouco melhor. Como aqui eu fiz um pouco mais rápido. Mas é basicamente isso, pessoal. Isso daqui é uma textura básica de pedra. Que é nada muito complexo. É uma textura básica. Vocês podem treinar aí as texturas de vocês. E vendo outras pixel artes de outros artistas. E ver o que você acha melhor. O que você gosta mais. Ok? Eu aqui ainda acho... Eu recomendaria para mim mesmo. Diminuir um pouco o contraste entre as cores. Eu falei que no exame do contraste eu acabei usando bastante. Que eu acho que já melhoraria um pouco para a gente... A visualização não ficasse tão quebrada. As nossas cores aqui. Mas tudo bem, pessoal. Isso daqui é mais uma demonstração. Vocês vão treinar a textura de vocês aí. Ok? Mais uma forma de como colocar a textura. Iluminação. E tudo mais. Como a gente pode estar utilizando isso aqui posteriormente. Eu vou tirar isso daqui que está me incomodando. Eu não gostei de como ficou. Mas eu traduzo ela mais ou menos assim. Ok, pessoal? Poderia ter feito aquela técnica que eu já ensinei. Mas enfim. Ok? Eu vou mudar uma coisinha aqui. Antes de partir. Vou mudar uma última coisinha aqui nessa cor. Eu vou deixá-la um pouquinho mais clara. Eu acho que assim ela vai ficar um pouquinho melhor. Ok? A gente ainda tem um pouco de serrilhado. Isso aqui a gente conserta... Tem várias formas de a gente consertar. Ou deixar melhor a visualização. Por enquanto eu não vou utilizar nada. Eu vou deixar assim. Essa daqui é a nossa primeira textura de pedra. Mais ou menos assim. Eu vou fazer um segundo vídeo. Ainda na textura de pedra. A gente vai aprimorar isso daqui. Com base nisso daqui que a gente já fez. A gente vai fazer melhor. A gente vai dar uma aprimorada. Ok? E trabalhar com outras formas de textura de pedra. Chão de pedregulho. E coisas do tipo. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Espero que vocês treinem bastante aí. Não vai ter tarefa nesse vídeo. A não ser que vocês queiram tentar fazer alguma textura de pedra aí. Vocês mesmos. Mas nesse vídeo, por enquanto, não vai ter nenhuma tarefa. Então, eu vou deixar opcional aí. Caso vocês queiram treinar. Treinem aí vocês a pedra. E é basicamente isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Ok? Essa foi a primeira videoaula de textura. Espero que vocês tenham gostado. E acompanhem aí no grupo as novidades e tudo mais. Até a próxima aula, pessoal.